A TV Goiânia Bande vai trazer um programa novo, o Jogo Aberto. Aqui é esporte, aqui é educação, aqui é polícia, aqui é política. Tá aqui comigo os meus companheiros, Álvaro Alexandre e também o Álvaro Alexandre e o José Leto. Tá aqui comigo, Álvaro. A partir de que dia, uma novidade, porque nós estamos em primeiro lugar agora. Estamos em primeiro lugar agora no coração do povo goiano. Então a novidade é agora, Álvaro. O momento é agora. Bom dia. Hoje estreia. Opa! É hoje? É hoje? Então não vamos falar hoje da parecidência e do Goiás. Foi pênalti não ou não foi? Foi pênalti. Foi pênalti e o juiz não deu por quê? Foi pênalti. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha esse lance aí, ó. Pênalti, claro. Olha esse lance aí, Álvaro. Claríssimo, não é não, Zé? Zé, 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 hoje eu tava analisando nas redes sociais aí, é o seguinte. Por que que os juízes, quando tem uma camisa verde, quando tem uma camisa do Vila, do Atlético, que é time aqui da capital, o juiz começa a dar uma tremida boa, né? O povo quer saber, olha lá, primeiro que o jogo foi um jogo complicado, numa chuva danada. Jogou dentro de piscina, né? Você acha que esse jogo tinha que ter esperado um pouquinho ou não? Eu penso que sim, faltou um pouquinho de consciência. Bom dia pra você, bom dia a todos, como o Álvaro disse hoje, voltando, né? Graças a Deus! Jogo aberto, Maracanã. Jogo aberto. Jogo aberto a partir de... Meio dia e trinta. Meio dia e trinta. Meio dia e trinta, meu povo, Brasil brasileiro! Então é o seguinte, vocês vão analisar o jogo todo, analisar, observar tudo. Agora o próximo jogo é que dia? Dia oito. Domingo. Domingo. Domingo agora, né? Serra Dourada, mesmo horário. Um jogo nessas condições, ele tecnicamente não tem jeito, é só chute pra frente, né? Perde a qualidade, principalmente pra um time que a gente pode colocar aqui, o Goiás, né, Álvaro? Como uma melhor qualidade técnica, então isso aí vai tudo pra água baixa, perde tudo, né? E, Álvaro, um programa esportivo, ele se faz necessário porque o povo ama! Gosta de futebol. Gosta de futebol, tem as outras especialidades, mas o povo ama o futebol. E o povo vai aguardar hoje, às doze e trinta, sim, o programa na casa, que é o jogo aberto. E na casa do esporte, né? Na casa do esporte, não tem conversa. A TV Goiânia não pode ficar sem esporte, pela tradição que tem, a rede... A TV Goiânia e o programa vai explodir, porque o povo quer saber. Porque lá na outra, na Poderosa, a turma arrumou uma sentada no chão com as meias bonitas, e acaba não falando muito, não. Aqui, meu, aqui tem que abrir o jogo. É jogo aberto. Jogo aberto. Porque a gente fala o que tem que falar, Maracanã. Exatamente. A Maracanã, inclusive, eu vou ter uma saia justa ali. O juiz tinha que ter dado o peso daquele jogo lá. E ficou numa saia justa também, porque no jogo próximo passado, o seu Hélio dos Anjos deu uma declaração, Maracanã, cobrando a presença do André Luiz Castro. Ou seja, cadê o André criticando o outro árbitro, que ontem estava como quarto árbitro, e ele criticou, cadê o André? Então, eu cheguei a falar, o André vai complicar a situação dele ao apitar um jogo do Goiás. E aconteceu ontem, né? Pergunta número um. Por que que nós, da mídia, um Deusão tanto técnico assim, o Hélio dos Anjos parece que é mais atleta do que os atletas, mais estrela do que os atletas. Por que que ele não falou desse pênalti ontem, então? Porque ele critica demais a arbitragem. Porque hoje vocês vão comer a cor aqui, né? Porque o programa é polêmica. No mínimo, ele achou que não foi pênalti, né, Zé? Ele deu declaração, ele fez elogios a arbitragem do André. É claro, é claro. E a torcida, se comportou bem num jogo com muita chuva, né? Muita chuva, tinha muita torcida. O próximo jogo agora é onde? No Serra Dourada. Serra Dourada. Quem seria a casa do Goiás agora, né? Agora o segundo jogo é o mandante, é o Goiás. É triáspio, né, Maracanã? Porque as melhores atuações do Aparecido desse foi no Serra Dourada. Exatamente. Nesse concurso. Zé, me sinto orgulhoso de ser o porta-voz aqui nessa casa, onde eu tenho orgulho de estar trabalhando, que é anunciar a volta de um programa esportivo que se faz necessário. Ele disse muito bem, Zé. É a base, é o Alicerce. É uma televisão que tem tradição. Grande. Tradição você tem que respeitar. Atenção, tradição nós temos que respeitar. E meio dia e trinta, essa turma vai estar quebrando o pau. Não tem esse negócio não. É polêmica, é confusão, é falar a verdade. Aqui fala mesmo. É, ué. Deixa eu te falar uma coisa. O Pedro Bial, o Pedro Bial falou uma coisa interessante. Ele disse o seguinte, a rede social está provocando tanto ódio nas pessoas, que o povo está acordando e está dando valor em televisão e rádio. Então, enquanto isso acontecer, nós temos emprego garantido. Eu não tenho medo de rede social. Nunca tive. Eu tenho a verdade. E nem pode ter, né Maracanã? Nunca tive. E nem pode ter. Nunca tive. Eu encaro de frente qualquer coisa que vier aí. Um jornalista que se preza não pode ter. Não tenho medo de rede social, porque ele é covarde. Agora, na televisão, não. Na televisão tem cara, tem coração, tem carteira assinada e tem verdade. Doa quem doer. Pronto, acabou. A verdade conheça ela e eu vos digo. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. 12h30, na tela da TV Goiânia Band. Jogo aberto. Jogo aberto. Jogo aberto. Com Álvaro, com Beto, com Rocha Bé. Cadê o Brasil? Dividimos aqui a responsabilidade a partir de hoje, no jogo aberto, de meio-dia e 30 às 13 horas. Fico feliz. Amém. Boa sorte. Álvaro, um cara que eu gosto demais. Você também tá com ele, eu gosto também. O Beto Brasil nem se fala. E boa sorte pra todos nós. Ganha, ganha a comunicação. Amém. E a comunicação tem que prevalecer. A boa comunicação tem que prevalecer. Boa sorte. Abraço, Maracanã. Deixa eu continuar sentando o pau na ladruagem aqui agora. Um jovem de 25 anos. Atenção.